Fala pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas, vocês estão em mais um Invasão HQ Estou muito feliz por vocês estarem aqui mais uma vez me dando a sua atenção Eu também muito feliz por poder ajudá-los, ok? Muitas pessoas já me pediram algumas vezes Dimas, faça listas de filmes pra gente não ver, pra gente passar longe Eu atendi, resolvi atender e vim aqui falar de alguns filmes pra vocês passarem longe Pelo menos na minha opinião, lembrando que gosto é muito pessoal Então pode ser que você tenha visto esses filmes, alguns desses ou todos e tenha gostado Se você gostou, eu fico feliz com isso, o que importa é você não achar que perdeu tempo Mas eu vou falar que realmente com esses filmes eu perdi meu tempo, não gostei de nenhum deles Vou falar rapidamente sobre esses filmes pra você passar longe Mas antes, deixa o like, lembra do like? Aperta o like pessoal, é muito fácil E se inscreva com o sino de notificação se esse é o seu primeiro vídeo E eu vou falar sobre o primeiro filme que eu não gostei, que eu não recomendo Que se chama Mentiras Perigosas Eu fiz um vídeo especial sobre esse filme E assim pessoal, são várias situações estranhas nesse filme A coloração, as tomadas não são legais Ok, isso daí até vai Mas a história é muito rasa, tem um roteiro muito raso Algumas atuações não são muito boas, elas não convencem do que você está vendo Não vou dar muita sinopse sobre esse filme Talvez você já tenha visto, talvez você já tenha perdido esse tempo que eu perdi Na minha opinião Então Mentiras Perigosas é um filme que eu recomendo que você passe longe O trailer até deixa interessante, deixa você curioso Mas pessoal, não assista esse filme porque você vai perder seu tempo Pode ser que você tenha gostado, como eu disse, mas eu não gostei O número 2 é um filme que tem essa temática meio novelinha É incrível como esses filmes meio novelinhos, eles às vezes são ruins, né pessoal? Se chama Obsessão Secreta Obsessão Secreta é um filme do ano de 2019, se eu não me engano É um filme meio recente Que conta a história de uma moça que ela sofreu um trauma, sofreu um acidente E ela ficou com um tipo de amnésia E de repente ela acorda com um cara que está dizendo que é o marido dela É o seguinte, esse filme ele entrega muito rápido as coisas A ideia é até interessante Mas quando o filme começa, você já sabe o que é O que vai ser E tem algumas situações também que não são explicadas o porquê Por exemplo, tem um cara lá que aparece com umas flores lá no hospital Em determinada situação Depois esse cara some Ninguém... Da onde veio aquele cara, gente? E outra, a trama ela não é bem costurada É uma trama muito rasa também, na minha opinião E se você assistiu o trailer do filme O trailer ele entrega toda a história Você já vai saber tudo o que vai acontecer por causa do trailer Você até chega a pensar Pô, o trailer está dando pista falsa E não, é verdadeira mesmo Então eu não recomendo esse filme Obsessão Secreta Se você também gostou, desculpa, mas eu não gostei O número 3 é um filme que eu acho que vai dividir um pouco mais de opinião Inclusive eu, até eu fiquei meio dividido até certo ponto Se chama Boneco de Neve É um filme meio doido É um filme um pouco de explodir a cabeça A questão é que tem um cara lá Que ele é um detetive É revelado as coisas do passado dele Desde criança Acontece uma coisa Ele tem um trauma de criança também E ele está atrás de um assassino Só que o assassino Quando você chega no final, pessoal Você tem um pouco de decepção Outro filme que tem fatos que não são bem explicados Não são bem explorados Então assim O filme ele é legal Ele tem atuações boas Os atores são bons O elenco é bom O roteiro é até interessante Só que alguns fatos que deveriam ser explicados Melhor explorados, na minha opinião Eles não foram explorados E que acaba ficando um pouco sem sentido Alguns fatos Se você já assistiu Talvez você saiba do que eu estou falando Mas o filme ele não chega a ser ruim Eu só não recomendo Porque você vai ficar com pulga atrás da orelha Em algumas situações, entendeu? Então eu não recomendo esse filme, ok? O número 4 é um filme Esse é ruim mesmo, pessoal Se chama Vende-se esta casa Eu acho que inclusive eu já falei Desse filme Para as pessoas não assistirem É um filme também de uma história bem rasa Que quer entregar um terror Depois ele não sabe se entrega terror ou suspense E depois você acaba o filme E você não entendeu nada Basicamente é isso Uma mãe com seu filho Eles vão para uma casa Acaba acontecendo umas situações ali Até de tensão Até consegue criar o clima de suspense Fica um cara ali Um cara Não sei o que que é É meio que no segredo Num mistério E aí quando chegar o final Você Ah É isso Sabe aquela decepção, pessoal? Esse filme ele vai te causar decepção Talvez você já tenha até visto Porque na época que saiu Foi feita uma boa mídia nele As pessoas acho que assistiram Mas realmente é um filme que ele tem 49, 48% de aceitação das pessoas Isso significa que o filme é ruim Entendeu? Mas 48% das pessoas gostaram Então pode ser que você esteja nessa porcentagem Então se você está me desculpa Mas eu pelo menos não gostei Não recomendo O número 5 Eu falei desse filme alguns dias atrás Se chama Encontro Fatal Passa longe desse filme, pessoal É bucha História rasa Atuações ruins Personagens burros Situações desnecessárias Situações estranhas acontecendo Que tem uma moça que ela encontra Um ex-colega do passado Ela acaba se envolvendo com ele por algum momento Esse cara é um tremendo psicopata Só que o cara é mal Na minha opinião Esse cara interpretou mal A moça protagonista Ela entregou um personagem De uma forma legal Só que no restante O elenco muito estranho Mediano mesmo O roteiro muito fraco Um final muito clichê mesmo Eu não gostei desse filme Olha Eu gosto de coisa clichê Eu nem bato nisso, sabe? Mas assim Um final raso, pessoal Final raso Roteiro raso Situações desnecessárias Parece que os personagens Realmente são burros Nesse filme Eu não gostei Passa longe desse filme E o número 6 É um filme que eu posso falar assim Que eu gostei no geral Tá? Se chama A Casa Esse filme Ele pra mim É o que vai mais abrir discussão aqui Por eu não recomendá-lo Mas por que eu não recomendo? Porque ele tem um final Um pouco revoltante Não no sentido Do que acontece Com o personagem Eu já falei isso num vídeo Algumas pessoas não me entenderam Não é pelo fato de acontecer um fato Lá com o personagem É pelo fato de como foi feito De como foram feitas as coisas Parece que no final Na reta final ali Tiveram pressa de acabar o filme Falaram assim Vai, vamos A gente tem que acabar esse filme logo Acaba logo Gravaram lá rápido O roteiro correu Demais com as coisas E ficou meio sem profundidade A história é interessante Também existem alguns fatos Que não foram bem explicados Durante a trama Mas a história ela entrega Assim Entrega o roteiro legal Só que no final Deixou a desejar E quando eu não gosto do final Eu também não recomendo o filme Ok? Gostou desse tipo de formato? Pessoal Se gostou Deixa o like Comenta aí Que filme você acha Que a gente tem que passar longe Não assistir Deixa nos comentários aí também Para todo mundo se ajudar Ok? Valeu Até a próxima Fica com a gente Ainda volta essa semana É nóis Tchau 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 Obrigado.